Cor Já Olá, salve, salve galera, eu sou Domício Grilo e esse é o Cor Já Então, se tu tá acompanhando, tá curtindo, tá achando bacana, dá o Fortalece Que é o similar ao Like E o nosso segue, o nosso aperta o sininho é o famoso tomo junto Dá um tomo junto e dá um Fortalece e segue aí conosco, certo? Dado esse recado inicial, que diferentemente do que rola por aí Essa caça desesperada por likes e por seguidores, que não é o caso aqui O caso é realmente trocar ideia e trocar informações com vocês Parto para o comentário, para o vídeo desta semana Vou falar um pouco sobre uma série que tá no Netflix A Hetsuko é uma panda vermelha Mas não se deixe enganar pelas aparências E também é essa a ideia do anime A Hetsuko, que é a personagem principal, tem 25 anos, trabalha no escritório E tá ali, tentando se adaptar Tipo, numa série de modelos Numa série de coisas que são necessárias Para que ela possa ter uma vida profissional E uma vida pessoal, digamos assim, dentro do padrão Pois ela tem uma série de dificuldades para poder entrar nesses modelos Assim como todas as pessoas têm dificuldade para entrar nesses modelos E muitas vezes se adaptar Bom, o que que tem de diferente nesse anime Que parece, às vezes, infantil Nessa personagem que parece super frágil Aí que tá O que tem de interessante nesse anime São as aparências Que enganam o que as pessoas realmente são Ou os animais, no caso Como esse anime Entrou para o catálogo da Netflix Em abril de 2018 E a Hetsuko Nessa ânsia e nessa pressão Toda que ela tem Não só de família Para se enquadrar nos modelos de boa moça Então as pessoas super se aproveitam dela Fora da família No dia a dia, no escritório E o chefe Tá lá Expressão máxima dessa opressão Que é um cara assediador Que é um cara que comete assédio moral É um cara sexista É um cara machista Misógino, às vezes Que é o senhor porcão Então para resistir a todas essas pressões Ela só tem uma válvula de escape Ela vai para o karaokê Só que ela não vai para os karaokês Para as cabines de karaokês Cantar, tipo, qualquer música Ou tu possa pensar Sei lá Um J-pop Alguma coisa desse tipo Ela vai para cantar Death Metal É aí que entra Wagi Hetsuko Que o nome dela é Hetsuko Mas Wagi Hetsuko é para dizer que é Agressive Hetsuko Então ela vai lá e solta toda essa agressividade Cantando músicas no karaokê E botando nas letras dessas músicas do karaokê Coisas que acontecem no cotidiano Só que ela vai se transformando Não só soltando Deixando só para aquele momento Onde ela tem aquele momento Que ela solta As coisas dela ali no karaokê Mas ela vai incorporando Essa agressividade Assim podemos dizer Essa coisa da ruptura Que o Death Metal Essa música de afronta Essa música que tem Esse peso E essa agressividade Essa afronta E essa ruptura No seu formato Ela acaba trazendo também Isso para suas características Do dia a dia E aos poucos Ela vai se empoderando E aí o anime Começa a ficar Cada vez mais interessante Então os personagens Começam a se aprofundar E essa primeira temporada Vai transcorrendo bem legal Até chegar próximo do fim E aí quando a temporada Tá chegando no fim Tu pensa assim Será que os caras Vão errar a mão Justamente no final E a temporada acaba E aí o Netflix Fez um especial de Natal Especial de Natal É sempre um negócio Meio complicado Assim e tal Mas o que tem de interessante Nesse especial de Natal É que ele amarra Uma ponta Ou algumas pontas Do final Da primeira temporada E já Anuncia A segunda temporada E o que tem de mais legal Nesse final Nesse especial de Natal É que ele evita O final fácil Da primeira temporada A primeira temporada Parece que tá encaminhando Pra um final fácil Pra uma coisa Assim que tu pensa Ah, mas acredito Que eles vão acabar Conciliando dessa forma Esse final E eles repudiam Isso Tu consegue só saber Sacar realmente Que isso acontece Nesse especial de Natal Então o catálogo da Netflix Vai ter mais empoderamento feminino Da pandinha vermelha E mais death metal Também Em 2019 Como o papo aqui Foi sobre death metal Bota aí com a camiseta Aqui da carcinose Fica essas duas sugestões Vão ficar Ali Na descrição do vídeo Pra tu poder ouvir Músicas da carcinose Banda Aqui do Rio Grande do Sul Que tá prometendo O álbum De inéditas Pra 2019 Banda Que ficou um tempo fora Banda que tá na corrida Desde lá dos anos 90 Rapaziada Tá de volta Tem álbuns saindo Tem músicas novas Aí Os caras tão entrando Em estúdio Pra 2019 Pra galera poder curtir Tem uns lyrics e vídeos Tô colocando ali Na descrição Pra tu curtir E como a gente falou também De metal E minas empoderadas No som E na vida real A gente também Tá deixando ali O link pra tu escutar Uma outra banda Muito bacana Aqui do Rio Grande do Sul Que se chama Lozna Que também tá em atividade Há um bom tempo Mas aí as gurias Fazendo Trash metal Old school Da melhor forma Que se pode fazer Um thrash metal Um thrash metal Um thrash metal ّ Пormen A couple Um thrash metal Hum Hum Um thrash metal Obrigado.